E aí, Zeferinos? E aí? E aí que hoje a gente vai gravar um vídeo explicando por que que está acontecendo essa loucura nesse canal. E tem gente perguntando assim, tô vendo um numerozinho? Eu perdi alguma coisa? Não, você não perdeu alguma coisa porque a gente não explicou, né? Exatamente. A gente acabou... Esse vídeo não vai ter vinheta. E aí a gente veio aqui explicar isso tudo que está acontecendo. Esse numerozinho, por que que tem vários numerozinhos? Por que que a gente está postando vídeo todo dia? Aham, então, a gente está postando vídeo todo dia por quê? Por quê, Fran? Porque a gente não é normal. Óbvio, né? Porque quem posta vídeo todo dia não é normal. Mas tudo bem. Enfim, foi uma forma que a gente colocou assim, porque eu acho que a gente funciona muito com metas. Sim. E aí, o que acontece? A gente estava naquele negócio ali, ah, grava um vídeo aqui, aí demora muito tempo, aí tem semanas que posta vários, tem outra que não posta. Eu acho também que a gente fez um V da só até hoje e assim, foi bem desafiador, a gente conseguiu completar. Mas a gente tinha ficado um pouco traumatizado com o V da. E aí, eu acho que a gente resolveu criar esse, na verdade a ideia foi desse louco aqui, né? Eu falei, você tem certeza? E quem gostou da minha ideia, já dá o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a gente a bombar mais no canal. E vocês estão vendo aí a campanha do Capitão Zé Felino rumo ao 50k. 50k, isso. Mas a ideia foi minha e... Foi sua e aí eu topei, porque eu sou louca, né? Porque louco com louco dá louco. E aí a gente decidiu fazer isso como um desafio mesmo. A gente está empenhado em fazer, não temos muitos vídeos gravados, na verdade a gente... Isso que é louco, é. A gente deve ter uns dois, né? Uns dois, é. Eu comprei, só que alguns tem que finalizar... E nesse mês de novembro teremos muitas novidades, muitos vlogs, muita coisa bacana e acho que vocês vão gostar de assistir. Eu também acho, tem um monte de assunto. Tem um conteúdo muito louco, né? Tem um conteúdo eclético. Ao mesmo tempo que vai ter um vídeo... De cabelo. Pode ter um vlog e a gente indo em algum lugar. Pode ter novidade, pode ter lançamento de algum produto do Capitão Zé Felina. Não sei. Não podemos contar nada. Tem Natal, tem Natal também, que não é em novembro, né? Mas a gente monta a nossa árvore em novembro. E nossa árvore é... é bonita. Mas enfim, a gente vai mostrar a gente decorando a nossa casa pro Natal. Em novembro é o ano que a gente completa seis anos de casado. E aí assim, vocês vivem pedindo... Ai, mostra um pouquinho do casamento. Não sei se a gente vai mostrar o vídeo. Não sei se a gente vai mostrar o álbum. Comenta aí embaixo já pra ajudar a gente. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e não conhecia a gente, o meu nome é Paulo. Eu sou a Fran. E nós juntos formamos o Capitão Zé Felina, que é essa maluquice aí. Essa maluquice com bastante abacaxi, com bastante carioquice misturado com catarinensice. Existe a palavra catarinensice? Ou será que eu inventei lá? Não, você acabou de criar uma palavra que é possível de existir. É, né? E a gente curte o quê, Fran? Vou te entrevistar nesse vídeo em novembro todo dia. Ai, claro que não. Brincadeira. Não, a gente curte um monte de coisas, mas eu vou falar de mim. Eu gosto de penteados, maquiagens, cabelos, unhas, looks. A gente tá fazendo dieta agora, então eu não posso falar nada de comida, porque a gente não vai mostrar nada de comida. A farmália. Malhamos, corremos. Assiste séries. Assisto muitas séries, amo séries, séries na minha vida, meu Deus, amo. É geminiana, então hoje ela tá gostando de mim, amanhã não sei, também. Não tô mais. Não, eu tô assim, claro que eu tô sempre gostando. Mas enfim, geminiana tem muitas dúvidas, né? Tem, é uma insegurança, gente, meu Deus. Não é insegurança, é dúvida. É bipolaridade, é quadripolar. E eu acho que é legal também, nesse vídeo de novembro todo dia, vocês sugerirem alguns vídeos. Com certeza. Qual vídeo você gostaria que a Fran gravasse? Isso. Qual vídeo que você gostaria que eu gravasse? E qual vídeo que vocês gostariam que nós dois juntos a gente gravasse? Isso. A gente já sabe que vocês amam os vídeos de recebidos e a gente faz com o maior carinho, que é um vídeo que parece fácil, mas dá uma trabalheira. Exato. Mas a gente quer saber mesmo dessas opiniões, dessas sugestões que vocês têm. A gente sempre tá de olho nos comentários deles. A gente olha tudo. E a gente anota. Às vezes a gente esquece de comentar, mas a gente olha tudo. Eu curto abacaxi. Na verdade, ó, pra quem não viu, tem vídeo no canal das nossas tatuagens, ó. Abacaxi. E aqui, ó, sagitário. E gêmeos. Enfim, tem vídeo aí no canal. Mas eu curto muita coisa. Eu curto fotografar. Pra quem não sabe, eu amo fotografar a minha vida inteira. Se eu for pensar, tem a ver com fotografia. Então, quem sabe eu não apareço aqui pra dar alguma dica de fotografia. Ah, eu acho. Adoro editar foto em aplicativo de celular, do iPhone. Pulserismo. Pulserismo, moda masculina. Quem sabe eu não faço um vídeo como eu arrumo meu cabelo, sugerindo looks. É verdade. Enfim, vai ter muito vídeo porque esse vídeo... Tô empolgado, hein. Tô empolgado, hein. São 30 vídeos no mês de novembro já. E a gente tá no sétimo. Isso. É bom que esse vídeo tá entrando com uma semana já. É. Então, se você caiu de paraquedas, já volta e assiste do primeiro, segundo, terceiro, quarto. É uma série. E a gente também vai deixar linkado na playlist no canal pra quem não começou do começo. Pra quem não começou do começo, foi ótimo. Não esqueça de divulgar pro amigo, falar, cara, descobri um canal novo que tá muito legal, né, né, né. Compartilhar. Se cada um que assiste o vídeo compartilhar algum dos nossos vídeos no Facebook, esse canal bomba muito mais rápido. A gente quer muito chegar nos 50k. E a gente conta com a ajuda de vocês, tá? E é isso. E é isso. E é só isso. E é só isso. O que mais que a gente pode terminar esse vídeo? Uma frase de efeito. Acho que é divertido. É uma frase de efeito? Bom... Uma piada. Conta a sua piada favorita. Ai, minha piada favorita. Ai, você tá tão sem graça. Conta, conta. Conta a sua piada favorita. Eu vou, enquanto isso eu vou pensar numa frase de efeito. E a minha piada favorita é o que a Xuxa foi fazer no bar. O que que a Xuxa foi fazer no bar? Quem sabe? Quem sabe? Eu vou deixar. Comentem. Não vou dar resposta, não. Você não vai responder? Ai, tá bom. Vou responder. O que que a Xuxa foi fazer no bar? Bebê caçacha. Bebê caçacha. Essa piada é muito engraçada. Enfim. Eu acho que uma frase de efeito pode ser o seguinte. A gente ficou com medo de fazer novembro todo dia? A gente vai e mata o medo do novembro todo dia. Exato. Então se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, vai e faz. É porque tudo é possível, gente. Pega aquele sonho e segue, vai e foco e é isso. E um beijo pra vocês. Não esquece de dar um like no canal, dar um like no vídeo. No vídeo, se inscrever no canal e comentar, sugerir vídeos pra gravarmos e é isso. Ah, e aguardem. Você acha que eu botei essa camisa aqui cheia de tinta à toa? Eu vou pintar o set nesse canal em novembro. Ai, que medo. Gente, acalma ele. Bota um calmante aqui nos vídeos dele. Vai ter muita dança também, a gente precisa gravar um vídeo dançando. Podia, né? Fazer uma coreografia também. E uma receita? A gente podia fazer uma receita com algum abacaxi, né? Podia, adorei isso. Será que alguém tem alguma receita aí de algum doce de abacaxi? Minha mãe tem. Tem? Tem. Então pega com ela. Vamos. Eu tô tendo umas ideias muito doidas. Ai, sem o medo. Aguarde. Um beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um, dois, três e... Não faça isso, ó. Que horror. Um, dois, três e... Já. Tchau, tchau. Obrigado.